Olá alunos, bom dia. Vamos iniciar o módulo 6 que é sobre medida de arcos e ângulos. Trabalhando enquanto é um conceito de arco, o arco de uma circunferência, a B, é cada uma das partes nas quais ela é dividida. Então você tem A e B, são dois pontos da circunferência. Eles determinam um arco e esse arco determina um ângulo interno central de valor alfa. O ângulo central alfa, então, é igual à medida do arco que o determina. Aqui estão as medidas de ângulo e as unidades mais utilizadas. Você tem o grau, o grado e o radiano. Atualmente as mais utilizadas são o grau e o radiano. O grado está em desuso, mas vale a pena a gente estar comentando. Um ou outro vestibular pode estar pedindo. Definição de um grau. Valor da circunferência dividido por 360 partes. Já o grado seria a circunferência dividido por 400. E o radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio, sendo que o arco é igual ao raio. Um ângulo reto, em graus, corresponde a 90 graus, que corresponde a 100 graus, que corresponde a 100 graus, que corresponde a 100 graus e radiano. E assim por diante, para 270 graus e para 360 graus. Observações importantes. Um grau corresponde a 60 minutos. E cada minuto a 60 segundos. O radiano, o valor π, equivale a 3,14. Seria o comprimento de meia circunferência. E um radiano corresponde a graus, a 57,32 graus. Vamos ver o exercício número 1, que fala sobre soma e subtração de arcos. Eu tenho aqui, α igual a 47 graus, 23 minutos e 53 segundos. E β igual a 55 graus, 42 minutos e 12 segundos. Colocando a soma, nós só vamos observar o seguinte, não pode dar mais que 59. Vamos dar uma olhada aqui. A hora que eu somo aqui, 53 com 12 dá 65, 23 com 42 dá 65 e 47 com 55 dá 102. Observe que aqui é mais que 60 e aqui é mais que 60. Vamos tratar primeiro os segundos. Eu subtraio 60 graus aqui e aumento 1 minuto em 65. Então vai ficar 5 segundos, 66 minutos. Agora os minutos estão com valor superior a 60. Eu vou proceder da mesma forma. Vou subtrair 60 minutos e aumentar 1 grau. Então a resposta vai ficar 63 graus, 6 minutos e 5 segundos. Já na subtração, você observa o seguinte. Estou pegando β, estou subtraindo α. O 12 é menor que 53. Então o que eu vou fazer? Vou tirar 1 minuto daqui, transformar em segundos e somar para cá. Então vamos lá. Eu subtraio 1 minuto, somo 60, ficou 55 graus, 41 minutos e 72 segundos. Agora eu posso subtrair o 47 graus, 23 minutos e 53 segundos. A resposta vai dar 8 graus, 18 minutos e 19 segundos. Na UFSCar, o exercício número 2 diz o seguinte. Se o ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros, o número que melhor explica a distância em centímetros percorrida por sua extremidade em 20 minutos é, considere π igual a 3,14. Bom, 60 minutos, quando o ponteiro grande percorre 60 minutos, ele dá uma volta de 360 graus. em 20 minutos, ele vai estar percorrendo x. Então fazendo as continhas aqui, tirando o valor de x, x é igual a 120 graus. Logo, se 180 graus corresponde a π radiano, 120 graus vai corresponder a α. Então, o α terá um valor de 2π dividido por 3 radianos. Para eu saber o valor do comprimento desse arco, vou estar utilizando essa expressão aqui. No lugar do α, eu ponho 2π dividido por 3, que é igual a L dividido por 12. Fazendo a multiplicação em cruz isolando L, L é igual a 2π que multiplica 12 dividido por 3. L vai dar um valor de comprimento 25,12 centímetros. Resposta a letra B. O número 3 diz o seguinte, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 14 horas e 20 minutos é... Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um ponteiro marcando 14 horas em ponto, eu tenho outro marcando 14 horas e 20 minutos. Você observa que o ângulo formado entre a posição de 2 horas, que o ponteiro menor estava, e a posição dos minutos, esse ângulo vale 60 graus. Só que, enquanto o ponteiro do minuto se deslocou daqui até aqui, o das horas se deslocou um pouco aqui. Então, eu preciso saber quanto é essa medida e subtrair de 60. Vamos ver, então. Quando o ponteiro grande anda 360 graus, o pequeno anda 30. Quando o grande andar 120, o pequeno andará X. Ou seja, o pequeno andou 10 graus. O deslocamento angular aqui foi 10 graus. Se o todo era 60, eu subtraio 10 graus, eu tenho que o alfa, que é o ângulo formado entre eles, vale 50 graus. A resposta é a letra B. Próximo exercício diz o seguinte. O perímetro de um setor circular de raio R e ângulo central medindo o alfa, radianos, é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então, o alfa é igual a... Vamos pensar um pouquinho. Você tem aqui o setor circular. O raio vale R. Alfa, que é o ângulo central, é o comprimento do arco L dividido por R. Então, o L vai ser igual a alfa que multiplica R. O perímetro vai ser R mais R, mais o comprimento do arco, que é alfa que multiplica R. R mais R dá 2R. O P' então, que é o perímetro do setor circular, vai ser 2R mais alfa que multiplica R. Passa o traço. O próximo é um quadrado. O quadrado de lado R, seu perímetro vai ser 4R. O que o exercício falou para a gente? Que os perímetros são iguais. Então, P' é igual a P''. Então, 2R mais alfa R é igual a 4R. Alfa R é igual a 4R menos 2R. Alfa R é igual a 2R. Simplificando R com R, alfa é igual a 2. Resposta é a letra B. Próximo exercício, número 5. Um relógio foi acertado exatamente a 6 horas. Que hora o relógio estará marcando após o ponteiro menor das horas ter percorrido um ângulo de 72 graus? Bom, aqui eu tenho o relógio marcando 6 horas. Vamos pensar assim. Quando o grande anda a 60 minutos, o pequeno anda a 30 graus. Quando o grande andar X, o pequeno andará 72 graus. Fazendo a regra de 3, eu tenho que o grande andou 144 minutos. Hora, 144 minutos é 60 minutos, mais 60 minutos, mais 24 minutos. Aqui forma uma hora, aqui forma outra hora e aqui 24 minutos. Então, a resposta será, como ele foi acertado a 6 horas, 6 mais 2, mais 2 horas. 8 horas mais 24 minutos, 8 horas e 24 minutos. Resposta, letra D. Certo, galera? Tenham todos um bom dia e até mais.